No presídio em Rolim de Moura, interior de Rondônia, tem 140 detentos, sendo 121 homens e 19 mulheres. Porém, no último sábado, 43 detentos testaram positivo para a Covid-19. Nós solicitamos junto ao secretário de saúde, o prefeito do município e fizemos o exame nasal dos presos da ala B, onde tinha maiores reclamações. E desses que se realizaram os exames, 43 positivaram. E no sábado mesmo, junto com a secretaria de saúde, o prefeito, a nossa enfermeira da penitenciária, Josselma, diretores, nós já conseguimos medicamentos. Segundo a direção da unidade prisional, todos estão estáveis e nenhum precisou de internação. O médico determinou que a enfermeira faz diariamente, duas vezes por dia, o teste da saturação. Então, até o momento, está todo descontrolado, não precisou de nenhum preso ainda ser internado e está em isolamento. Leandro destaca que no último sábado foi realizado apenas o teste na ala B. Porém, na terça-feira, dia 30, foi realizado com todos os detentos e foi diagnosticado mais 15 casos de Covid-19. 58 detentos testaram positivo para Covid-19. Ainda de acordo com as informações, eles estão isolados, sendo monitorados e medicados diariamente. Todas as assistências necessárias estão tendo, medicamento, monitoramento. Nós temos médicos na unidade prisional duas vezes por semana acompanhando. Nós temos enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, toda essa equipe lá dentro da unidade prisional. As visitas, desde que começou a pandemia, foram suspensas, segundo o gerente regional. No início da pandemia, foi suspensa até por proteger tanto os familiares como os apenados, né? Porque no sistema prisional tudo é mais complicado. E aí estava sendo realizada a visita virtual, né? Nós, através de um projeto com o judiciário, compramos os tablets e fazíamos a videoconferência com os familiares. No entanto, com essa segunda fase também foi suspenso, né? Foi suspensa até a visita virtual por hora.